O que é o Messi? Nas dois minutos depois, a Argentina chega ao segundo golo por Ángel Di Maria, é mais um jogador do Real Madrid a marcar, no entanto fica para trás, o momento em que Messi segura a bola para levar, depois da pressão de dois, três elementos, ainda vale a intervenção de Ayarubba, mas depois o apoio não surge. E Ángel Di Maria acaba por fazer o golo, perda de bola de Obi Mikkel, acaba por ser fatal.